Homens e máquinas lutam há muito tempo. O fim está próximo. Mas agora, o duelo é por uma arma que pode decidir o destino do universo. Proteja o cajado. Se caísse nas mãos erradas, significaria a iminente destruição de tudo o que conhecemos. Segunda, depois de amor de mãe. É agora ou nunca. Transformers, o último cavaleiro. Em tela quente. Transformers, o último cavaleiro.